E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui uma reação, um react do novo trailer aí de Rei Leão, o novo live action da Disney, né cara? Se você não sabe, o que eu duvido muito, mas vamos parar de enrolação e bora pro react! Galera, e antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal e já deixa o like no vídeo também, porque isso ajuda aí a divulgar ainda mais esse canal pra outras pessoas, beleza? E bora parar de enrolação aqui em 3, 2, 1, play! Vambora! Ah, mano, olha isso, velho! É o Scarf, não é? Tá falando? É o reino dele! Ó, as vezes, falei! Caralho, mano, meu cérebro tá muito bugado com essa animação live action. Exist together in a delicate balance. While others search for what they can take, A true king searches for what he can give. Olha esse olhinho dele que pode te ver. Corra de fora, Simba. E nunca voltarei. Ah, que legal, Timão e Pomba. Que maneiro, que maneiro. Você tem que tomar seu lugar. E o círculo da vida. Uou! Olha esse elenco, meu querido. Ah, mentira. Ah, ha, 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 ha. Muito foda. Muito foda. Puta que pariu. Que, mano. Sabe? Tipo, o que eu vou falar desse trailer, mano? O que vai ser uma das coisas mais lindas que a gente vai ver no cinema de todos os tempos? Que vai ser algo absurdo? E que provavelmente aí vai ter uma tecnologia absurda de 3D, ultra-realismo, ou sei lá o nome desse tipo de animação, desse tipo de live action. Eu não faço a menor ideia. Só sei que tá muito lindo. Tá muito real. O que vai causar uma estranheza quando, talvez, eles falarem. Não sei. Não sei. A gente vai ver isso mais em tela, assim. Mas, cara, tá emocionante. O Scarf tá muito lindão, né? Tipo, em vez de fazer um leão com maquiagem, com aqueles olhos pretos do Scarf, eles fizeram um leão um pouco mais... Aparente um pouco mais velho, mais esguio, né, cara? Tem uma cara de vilãozinho mesmo. De um leão malvadinho, sabe? E eu gostei. Gostei das hienas. Várias cenas ali clássicas, recriadas exatamente do jeito que foram na animação. Tá tudo muito bonito. E o Simba, com o Timão e Pumba. O que foi aquilo? Tá ligado? Pô, aquilo... Aquilo é interessante. Ó, um elenco absurdo. Um CGI. Meu Deus do céu. O que é isso? Sabe? Mas eu tô louco pra ver como é que vai funcionar as falas, as músicas. Porque eles cantando no finalzinho aqui, dá uma vontade de começar a cantar também. Só que, será que isso vai ficar estranho em tela? Ah, que medo, velho. Que medo, mas ao mesmo tempo que empolgação pra esse filme. Comenta aí o que vocês acharam do trailer, o que vocês acharam da minha reação. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não se esqueçam de passar nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento. Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia. Pra gente ficar meca, pra gente ficar legal. E pra você ver outras coisinhas mais desse canal aqui, beleza? E no mais, galera. Beijo na bunda, até a próxima. E compartilha. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho